Esse é o Mestre Pedra Dê um alô aí Mestre, dê um alô aí Fale alguma coisa sobre o dia 20 de novembro aí Fale alguma coisa sobre o dia 20 de novembro Tá sendo maravilhoso Esse dia 20 de novembro, dia consciência negra É isso aí meu irmão, as negadas estão aí É isso aí, uma cheia pra todos É isso aí É isso aí É isso aí O Mestre Pedra O D.B. 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 Obrigado.